Agora uma notícia boa, o arroz é um dos produtos que não pode faltar na nossa mesa, na minha, na sua, na hora das refeições. Ele faz uma mistura perfeita com feijão e depois de alguns meses com os preços elevados, o arroz deve cair em média 23%. Essa é a perspectiva. Essa queda deve ser o aumento da produção, principalmente lá no município de Neópolis. Para falar sobre o assunto, eu recebo ao vivo aqui no Estúdio do Balanço Geral Manhã, o presidente da Federação Estadual da Agricultura, o Ivan Sobral, que já está aqui com a gente ao vivo, tão cedinho, muito obrigada pela presença, bom dia para você, trazendo essa boa notícia, esse aumento da produção, os produtores aí da cidade de Neópolis estão realmente comemorando a safra, né? Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores do Balanço Geral Manhã. Isso mesmo, nós vamos ter aí um acréscimo na produção, expectativa de acréscimo para essa produção da safra 2020-2021, né? Sergipe que produz aí muito no Baixo São Francisco, tradicional arroz, como você bem falou, que não pode faltar na nossa mesa. Então, realmente, nós estamos com a expectativa de aumento de produção para essa safra 2020-2021 na ordem aí. Para você ter uma ideia, ano passado, na safra do ano passado, 19-20, nós produzimos algo em torno de 31.600 toneladas. E uma expectativa para essa safra 2020-2021 de algo em torno de 40 mil toneladas. E como você bem falou, ali é muito localizado no município de Neópolis, Propriá, Japoatã, enfim, Ilha das Flores, esses municípios que produzem aí na sua grande maioria, nos perímetros irrigados, o nosso tradicional arroz. Que maravilha! Como você falou, nesse volume todo de toneladas, só para o telespectador em casa visualizar um pouquinho, nós temos imagens de toda essa produção aí do arroz que foram enviadas aqui para a nossa produção. E a nossa edição está soltando aí as imagens para você. Olha aí essa produção. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona o cultivo do arroz também. O que é levado em conta para esse aumento da produção? O que é importante para que haja esse aumento? O que nós verificamos, na verdade, foi uma melhor remuneração para o produtor nesse ano de 2020. Nós visualizamos aí na mídia nacional o aumento do arroz, o aumento do preço do arroz, mas muito deve-se aí numa desatualização histórica com relação ao preço do arroz. Então, a baixa remuneração realmente espantou o produtor rural para migrar para outras culturas. Então, o que a gente verifica é que houve aí uma atualização no valor pago ao produtor rural e, na nossa avaliação, o produtor mais animado para essa safra 2020-2021 acabou aí aumentando a área de produção, principalmente aqui no nosso estado de Sergipe. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma área plantada estimada para a safra passada, 2019-2020, de algo em torno de 4 mil hectares. E para esse ano, para essa safra 2020-2021, uma área estimada de algo em torno de 5 mil hectares. Então, um grande avanço também no tamanho da área plantada, assim como também na estimativa de produção para essa safra 2020-2021. Que maravilha, então, saber do ânimo desses produtores, porque, inclusive, em todo o país, o Ministério da Economia havia noticiado que os produtores estavam bastante desanimados por conta da pandemia, por conta da crise, muitos mantiveram aí o isolamento social. Enfim, houve aí alguns meses de parada na produção e isso influenciou no aumento do preço para o consumidor final, principalmente nos últimos meses, o arroz estava aí em R$ 6,00, R$ 5,50. Em alguns estabelecimentos, o arroz apareceu com R$ 7,00. Então, o consumidor sentiu bastante no bolso e a perspectiva com esse aumento da produção, com essa motivação dos produtores, não somente em Neópolis, mas também em outros municípios, então, a perspectiva é haver uma redução nos preços. Isso mesmo. Na nossa avaliação, como você bem falou, o produtor estava desmotivado por essa defasagem do preço e o que aconteceu foi um aumento da demanda, mediante a pandemia, então, o aumento da demanda e a pouca oferta do produto ocasionou aí realmente que se elevasse o valor do produto. Mas, na nossa verificação, o Sergipe Produz já plantou a nossa safra, já vai entrar na fase de colheita e também os grandes centros produtores, assim como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são grandes produtores também, já vão fazer a sua colheita, o que tende aí a baixar um pouco do preço. Mas que vale ressaltar, essa defasagem histórica do preço do produto, essa atualização do preço, a remuneração do produtor, o que realmente animou o produtor para essa safra 2020-2021, deve permanecer. O que nós verificamos e o que nós estimamos é que vamos ter uma baixa no preço para o consumidor final, mas realmente não vai voltar àquele patamar lá do início do ano. O que nós verificamos é que realmente essa atualização dessa defasagem histórica para a remuneração para o produtor vai realmente deixar o arroz com um preço atrativo para a produção e também baixar um pouco para o consumidor final. Que maravilha! A gente fica feliz com esse ânimo retomado, então, dos produtores, que são extremamente importantes para a nossa cadeia produtiva econômica, porque, afinal de contas, quando a gente produz aqui, a gente gera mais dinheiro aqui para o nosso estado, não somente para o produtor, mas também para aquele pequeno comerciante que vende o produto no mercado. A gente fez uma série de reportagens que mostravam, inclusive, que os comerciantes do mercado municipal, aqui na capital e também no interior, estavam vendendo os arroz de outras regiões, justamente porque aqui o arroz havia tido a queda na produção. Então, essa retomada também contribui com essa comercialização do produto, também contribuindo para os nossos comerciantes e para a nossa produtividade economicamente falando, né? Isso mesmo, é toda uma cadeia ali que envolve na sua produção de arroz, mas a gente também já produz em outras culturas muito bem, podemos citar o milho, a pecuária de leite também que vem muito bem em anos. Então, o Sergipe hoje é um grande produtor de alimentos e o que nós verificamos pontualmente com relação ao arroz são essas informações de defasagem de preço. Então, com a melhora da remuneração para o produtor, a tendência realmente é que a área plantada aumentou e que nossa produção aumente, aí muito embora essa defasagem realmente atrapalhou, migrando aí os produtores para outras culturas. Que bom, a gente agradece a sua participação aqui, trazendo essa boa notícia, esse respiro para os produtores de Sergipe, esse respiro também para a nossa economia e essa positividade aí para o bolso dos consumidores que daqui a alguns dias vão pagar mais barato pelo arroz que é tão saboroso e rico em nutrientes. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia, eu quero agradecer o espaço de sempre. Obrigada. Obrigada. Obrigada.